Olá, olá! Sejam todos novamente, mais uma vez, bem-vindos ao nosso queridíssimo canal, onde aqui a gente vai falar muita coisa sobre cirurgia hepática, já falamos e continuamos a falar sobre esse assunto maravilhoso que tanto amo. E hoje vamos falar de um assunto que todo mundo conhece e gosta, que é a prótese. A prótese hoje é a de mama. Mas, antes de tudo, não esquece de dar o like, comenta aqui no final e também compartilha para aquela sua amiga que acha que está precisando de uma prótese, ou mesmo aquelas que já operaram, mas querem saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, a prótese de mama, nós temos alguns modelos no mercado que nós utilizamos, depende do caso de cada paciente. Depende do que a paciente quer como resultado, depende como está o corpo da paciente, como ela precisa modificar. Depende de uma série de fatores que, para cada caso, nós vamos ter uma situação. simulação. Mas, para isso, hoje, nós utilizamos de uma simulação 3D, onde na simulação 3D a gente consegue fazer um estudo da paciente como um todo, consegue ter noção do que ela quer no final, então a gente faz simulação com prótese diferente no simulador 3D e a paciente já consegue visualizar mais ou menos naquele resultado final, como ela acha que vai ficar. Então, com isso, é muito mais assertivo e hoje a gente não tem mais esse negócio de levar não sei quantas casas de prótese por ciência útil, não precisa mais. A gente vai com um tamanho só e lá já coloca a prótese que foi acertada junto com a paciente. Então, nesse caso, nós temos a prótese que chama lisa, que é uma microtextura bem fininha e hoje muito bem utilizada. Tem a texturizada, que também é um modelo mais antigo de cápsula, que até hoje é muito bem utilizado, muito bem indicado e tem também essa outra aqui, que tem uma cápsula a mais, que é poliuretano. Então, para cada situação, a gente vai indicar um tipo de prótese. Além desse modelo de cápsula, temos também o que chama de perfil. Aí vem aquela velha estourar, eu só quero se for super alto. Mas, infelizmente, no passado, alguém deu o nome de super alto. Alto de altura? Não. Não, 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 não. Não é de altura, como muita gente pensa. A prótese não quer dizer, por fato dela ser super alta, que ela vai ficar bem aqui no ombro. Fico imaginando uma prótese em cima do ombro, viu? Acho que não dá certo, não. Mas, enfim, uma prótese super alta não é que ela vai ficar lá em cima, não. Quer dizer que, se eu colocar ela em cima de uma mesa, é a projeção dela, desde o que a gente chama base, se é a base, até a parte mais alta, alta, ela é baixa, moderada, alta, super alta. Ela não fica baixa, moderada, alta, super alta. Não, não é bem assim. Então, na verdade, essa projeção é quando ela está aqui, desse jeito. Aí você tem essa projeção. Então, é para frente. Projeção é alta projeção, super alta projeção. Ah, é legal, deixar a prótese lá na frente, assim, para algumas pacientes não é interessante. Nem elas gostam de ver, nem elas querem aquele modelo. Mas, penso que o super alto vai ficar lá em cima. Quando, na verdade, como eu já falei, é uma projeção, é projeção para frente. E aí essa prótese, quanto mais projetada, mais essa base é estreita. Ela é mais fina, super alta, alta, moderada e baixa. Mas, enfim, voltando aqui, a prótese baixa, ela é interessante para alguns tórax. E ela tem uma projeção boa, principalmente se a paciente já tiver uma quantidade boa de mama. E se ela quiser uma naturalidade maior. E tem paciente que quer naturalidade maior? Tem. Hoje, cada vez mais, muitas pacientes procuram por mais naturalidade. Mas, claro, tem aquelas que também querem bem mais artificial. Ah, doutor, quero bem marcado. Ah, basta botar uma super alta? Não. Não adianta só botar super alta. Sua mama não quer dizer que ela vai ficar marcada. Ela vai ficar mais projetada. Fato. Ela vai ficar mais alta? Não. Ela pode ficar mais projetada, como eu falei. Para ela ficar mais marcada, o primeiro ponto, a mama tem que ser bem magrinha. Uma mama mais seca, uma mama pequena, bem miudinha ali, você bota qualquer prótese, já fica marcada. Pode ser abaixo, ela já fica marcada. Agora, claro, quanto mais projetada, ela marca mais ainda. Mas, lembrando, se a paciente tiver muito volume mamário, não vai mudar muito. Se você vai botar baixo ou a super alta, porque, em todo caso, a mama maior, ela vai cobrir a prótese inteira e você mal consegue ver o contorno. Então, existe essa diferença. Então, em resumo, cada prótese tem sua indicação baseada no desejo da paciente e no que ela quer como resultado. Cabe a nós, cirurgiões, fazer uma avaliação da paciente pré-operatória, saber o que ela almeja e aí sim a gente dá a melhor indicação acordado com a paciente para saber se é realmente aquele resultado. Gostaram do nosso vídeo? Não esquece de curtir e compartilhar. Comenta lá também.